É não ter nada não, você tem razão Que de confusão não se vive não Não vou procurar, nem telefonar Tudo vai passar, viu? Só quero lhe dizer que eu amei você Que só vim pra cá pra te encontrar Não tem nada não, pois eu não sou mais do que um João, viu? É tão engraçado lembrar que foi você mesma Que veio um dia me procurar E não é nada fácil eu agora me acostumar A não te ver, a não te ter e não poder te beijar Sinto saudades, mas não tem nada não Você tem razão Que de confusão não se vive não Não vou procurar, nem telefonar Tudo vai passar, viu? Só quero lhe dizer que eu amei você Que só vim pra cá pra te encontrar Não tem nada não, pois eu não sou mais do que um João, viu? É tão engraçado lembrar que foi você mesma Que veio um dia me procurar E não é nada fácil eu agora me acostumar A não te ver, a não te ter e não poder te beijar Sinto saudades, mas... Não tem nada não, pois eu não sou mais do que um João, viu? E não tem nada não, razão Que confusão Eu sou o João Não tem nada não Você tem razão Ah, que confusão Eu sou o João É, não tem nada não Você tem razão Que de confusão Não se vive não Não vou procurar Nem telefonar Tudo vai passar, viu? Só quero lhe dizer Que eu amei você Que só vim pra cá Pra te encontrar Não tem nada não Pois eu não sou mais Do que um João, viu? Não tem nada não Razão Eu não estourolle Vivo-me 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 Eu não estou Vivo-me